E aí galera, quem volta aqui é GASPRODUTIL Mano, hoje eu estou aqui pra mostrar esse mod no Eurotruck Desse carro, velho Muito foda, é um Golf GTI Mas a gente vai dar um rolê com ele Como vocês viram, o cara não tá aparecendo Mas beleza, vamos dar um rolê com o carro Vocês podem ver que tem barulho de caminhão Não sei se tu vir Mas mano, é muito foda O carro, olha Foda que tem barulho de caminhão e corre pra caralho Senão ele vai pegar o Auto Velux no carro Vocês podem ver a rodoviária ali do lado Caralho, molecote O carro tá correndo uma boa Vamos correr Velozes Furiosos aqui agora Música Caralho, molecote Capotamos o carro, galera O carro funciona O carro, barro e caminhão O carro, barro e caminhão Que tá com motor de caminhão, essa porra Eu sei que caminhão é de Z Que tá com motor É muito legal É muito legal, olha esse carro Vou apagar a peitagem Vou apagar a peitagem Caralho, foda Vou tirar o mapa ali Caralho Caralho, velho Ó, ó, ó Foda-se no carro, galera Vou tentar foda-se com esse carro Cara, eu vou encerrar o vídeo por aqui Era só pra mesmo mostrar esse carro pra vocês Que eu curti pra caralho E aí, mano Eu ia também pra explicar algumas coisas que aconteceu o canal Esses últimos dias aí Bom, pra quem não sabe Quarta-feira eu me postei vídeo, eu acho Eu postei alguns vídeos Depois de quarta eu só me postei sexta Quinta-feira eu fiquei meio mal aí Devo gravar vídeo Não, quarta-feira eu tava gravando um vídeo com Edux Games Que você vai ver ali, ó É só clicar ali, ó No canal dele Eu acho que o vídeo ele já soltou Talvez sim, talvez não Qualquer coisa Amanhã eu vou fazer um vídeo de Left 4 Dead Explique se ele soltou ou não Daí você já vê É um gameplay zoeira de Left 4 Dead Mano, ficou muito top, velho Curte pra caralho de fazer com o cara É... Deu um trampo pra ele, mano Deu uns problemas lá Mas o gameplay ficou muito louco Amanhã eu vou mostrar pra vocês no canal aí Não Já tá no canal, eu acho, o dedo É só você dar um confere lá Que tá aparecendo o canal dele ali, ó Aí você clica E vê lá se ele já soltou ou não Qualquer coisa que você não soltou Eu vou colocar amanhã pra ele Amanhã... O link Quando terminar o vídeo da Saque Left 4 Dead Aí... Feça-feira Gravei vídeo também Não Feça-feira eu postei o Best Office O Carl Zink Brasileiro aí Confere lá também Tá no canal aí Sábado e domingo, mano Tive muito preocupado com o banco do Enem aí, ó Circulado Conselho você que fazer aí Que tá lá Foda pra caralho, mano Aí beleza Tô voltando no canal ativo aí Resta semana Vídeo todo dia É... Vai ter dois vídeos na quarta E... O resto da semana um vídeo Só dois vídeos na quarta E é isso aí Espero que você tenha curtido esse vídeo Se curtiu, não esquece de dar aquele like Se não curtiu Dá like No G Se inscreve no canal se você tá inscrito E... É nóis E ainda mais Novidades do mundo geek da internet Quase sempre em primeira mão no Youtubers All Sempre fique ligado no canal do Contente Oh toma minha culpa Se inscreve aí então, velho Não perde tempo meu...